Vamos começar pela batata. Estou usando quatro batatas grandes, picadas, e agora eu vou colocar para cozinhar. Em uma panela com água, deixe sua batata cozinhando até que fique macia. Agora, vou higienizar, lavar bem lavadinha as minhas uvas para começar a picá-las. Agora, com a uva já lavada e escorrida, vocês partem cada uma no meio e tiram essa sementinha que vem dentro. Eu já estou colocando direto na tigela que eu vou fazer a minha maionese. Isso faça em todo. Amigo, bem-vindo aqui no canal. Se você é novo e ainda não é inscrito, já se inscreve aí. Dê os no início do vídeo para você não esquecer. Vai onde está escrito em vermelho, inscreve-se. Clica aí. Clicou? Pronto. Agora você já está inscrito no canal. E para não perder nenhum vídeo, clica aí no sininho. Clicou? Agora clica em todas. Pronto. Agora você receberá todas as notificações de novos vídeos que eu postar aqui no YouTube. Então, bora continuar? Agora, eu vou colocar uma maçã. Já lavei bem lavada. Vou cascar e picar. Agora, acabei de picar a maçã. Picadinha. Minha batata já cozinhou. Já lavei. Escorri. Agora, eu vou misturar aqui. E acrescentar os outros ingredientes aí da maionese. Agora, eu vou colocar o milho. Achei interessante esse sachê aí. Olha, achei lá no mercado da marca Predileta. Agora, eu não preciso nem de abridor de lata. Vou colocar o milho e azeitona. Eu escorro toda a água que vem no sachê, seja em lata. Depois que escorrer, eu passo uma aguinha e dou uma lavada. Dá pra não dar aquele sabor dessas águas de conserva, né? E coloco. Vou colocar uma cebolinha pra dar um gostinho. Já lavei ela bem lavadinha. Agora, eu tô picando aí. Tá? Isso é a gosto. Se você não gostar de cebolinha, não coloque. Se quiser acrescentar algo a mais, pode acrescentar também. Agora, eu vou misturar um pouquinho. Misturar bem misturadinho, pra depois eu colocar a maionese e o tempero. Agora, eu vou temperar. Eu só uso sal e pimenta do reino na minha maionese. Eu não gosto de outro tipo de tempero em maionese. Se você quiser acrescentar algo a mais, já é um critério seu. Ou é só sal e pimenta. Tô usando pimenta do reino. Coloca um pouco. Maionese. Eu tô usando essa marca da Helmas, porque eu gosto muito. Não é propaganda, tá? Não tô sendo patrocinada pela Helmas, mas é porque eu gosto. E eu coloco bastante maionese. Pra dar bastante sabor aí. Pra ficar bem gostoso. Essa maionese é uma delícia. Ela fica meio agridoce, por causa da maçã, da uva. Fica perfeito. Eu gosto de colocar passas. Mas como tem gente aqui em casa hoje que não gosta, eu não vou colocar, tá? E se quiser acrescentar, fica a dica. Vou colocar mais um pouquinho. Aqui tá faltando. Eu gosto bem cremosa. Aí mistura, bem misturadinho. Nossa maionese ficou pronta. Fica tão gostoso, gente. Essa uva verde, essa maçã, ela dá todo um sabor. Esse agridoce mistura aí com sal. Fica muito saboroso. Fica muito gostoso. Poucos ingredientes. Fácil de fazer. Barato. Sei que qualquer um de vocês aí pode fazer em casa. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar aquele like. Se gostou, um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.